O fim de semana para comemorar a melhor idade. No domingo foi comemorado o Dia do Idoso e Florianópolis teve uma extensa programação para marcar a data. Entre as atividades, acompanhamos uma delas que ressalta os direitos e as necessidades de quem já passou dos 60. Um dia para orientar os mais sábios. Neste sábado, uma iniciativa da OAB em parceria com o SESC ensinou idosos sobre os direitos previstos na legislação como o Estatuto do Idoso, por exemplo. Temas ligados à família, previdência, bancos, setor imobiliário e até criminal. Hoje é a orientação, né? Aqui não se sai com o processo, mas a gente encaminha para uma relação que se tem dos advogados que atendem gratuitamente junto às universidades. Tem todo um aparato para atender esse idoso. A violência também foi abordada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um em cada seis idosos sofre algum tipo de agressão. Por isso, quem passou por aqui recebeu um violentômetro. Uma forma didática de ensinar como reconhecer as formas em que ela se manifesta no dia a dia. Segundo uma pesquisa da USP, menos de 50% dos idosos conhecem os seus direitos. E o pior, 25% dos entrevistados acha que eles não são respeitados. É por isso que iniciativas como essa podem fazer toda a diferença na vida de alguém. É o caso da dona Valdíria. Uma das primeiras a chegar, ela veio tirar dúvidas sobre o divórcio. Depois do processo de triagem, foi para a sala de direitos da família. Lá, os advogados podem compreender o caso e depois, se necessário, dão entrada em um processo. Para ela, essa é uma oportunidade única. A iniciativa é muito boa, né? A OAB disponibilizar advogados para atender pessoas que muitas horas não têm acesso, ou às vezes têm até acesso, mas não têm tantas informações tão consistentes e boas, né? Para resolver. Porque cada problema, cada caso é um caso, né? Então, isso é muito importante para a sociedade como um todo. E não são só os idosos que se beneficiam. A Ana Carolina é uma das advogadas voluntárias e diz que trabalhar com os mais velhos é recompensador. Ele é um pouquinho diferente porque os casos são diferenciados, né? Às vezes, eles não têm o conhecimento exato do direito que eles têm, de como é que funciona. É um pouquinho diferente, mas é gratificante do mesmo modo. E não para por aqui. A iniciativa faz parte do projeto Idoso em Foco. Ao longo do mês de outubro, diversas atividades, como campeonatos de dança, palestras sobre saúde e oficinas estão marcadas. A programação está no site do SESC e a maioria é de graça. O nosso público é pessoas interessadas nesse assunto, gerontólogos, familiares, cuidadores de idosos, para que a gente entende que o envelhecimento acontece a partir do momento que a gente nasce. Então, a gente está preparando, né, esse público e também para entender um pouquinho mais sobre esse tema que é o envelhecimento. E o Dia Nacional do Idoso foi comemorado de forma especial em Lages. O seu Manuel participou das atividades direcionadas do SESC. No auge dos seus 67 anos, ele faz parte do time de vôlei câmbio, uma modalidade adaptada para a terceira idade. A vida do esporte, ela é gratificante. Ela traz o idoso, sintonia, parte espiritual, parte física e mental também. E a nova geração da melhor idade aproveitou o domingo de sol e compareceu aqui no Parque Jonas Ramos. Muitas atividades e, principalmente, muita diversão não faltou nessa tarde. Além do vôlei, dança circular e apresentações artísticas e culturais também fizeram parte do cronograma. E o SESC traz várias atividades aqui para o Parque Jonas Ramos, então, para trazer, o objetivo principal é a promoção da saúde, né? Caminhada orientada, ginástica master, jogos da memória, orientações sobre automedicação, orientações diversas de promoção da saúde mesmo. E quem participou já quer uma próxima edição. Ah, eu estou achando maravilhoso, né? Diferente, brincando, me divertindo, me alongando, né? Está muito bom. Agora, no verão, é bom para ser todo domingo. Em Joinville, os idosos também comemoraram. O dia começou com a caminhada até o Zoo Botânico. Atividade física, massagem, aferição de pressão, jogos e cantoria animaram o Sesc no centro. Tudo isso para celebrar a melhor idade. Serena vai levando o meu amor.